Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de novembro. Vamos começar com Animais Fantásticos, de onde habita. O filme chegou aí e eu corri pra ler esse livro, que na verdade é assim, é um livro que estudam com ele em Hogwarts e ele vai trazer um catálogo com todas as criaturas fantásticas. E não tenho o que falar porque não existe uma história aqui. Durante a leitura desse livro, eu só conseguia pensar J.K. Rowling, você tem problemas. Como você consegue criar uma coisa tão perfeita e como é que você consegue criar essas criaturas, na verdade? Porque a pessoa conseguir imaginar isso aqui, só poderia ser aquela mulher. O primeiro livro que eu li, então, no mês de novembro foi A Sombra de uma Mentira, de Alex Marrude, que foi parceria que a gente recebeu com o Grupo Editorial Record. Já tem resenha aqui no canal. É um suspense, é um thriller super legal com personagens muito interessantes e aprofundados. Vale salientar, porque isso faz o quê? Há diferença numa história desse tipo. Gostei. Outro livro que eu li no mês foi A Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Esse livro aqui, na verdade, é meio que uma releitura, digamos assim, da Elíada, de Homero. Eu não li a Elíada, mas pelo que eu pesquisei, assim por cima, Pátrocos é um personagem que não tem muito destaque na história, só que aqui ele vai ter. Então ele foi... Era um príncipe que acabou sendo exilado e aí ele foi pro reino de Aquiles, que é um semideus, né? Aquiles, do calcanhar de Aquiles mesmo. Eles acabam se conhecendo e a gente vai conhecer a história deles desde criancinha até o momento que, na verdade, eles têm um romance aqui. Então é... Uuuuuh! O tempo, ele conta desde criancinha até a fase adulta deles e boa parte do livro se passa durante a Guerra de Troia. Foi muito legal ver essa abordagem LGBT dentro de uma guerra, né? É bem inusitado. E no rabocho aí. É uma narrativa super poética. Inclusive esse livro é o primeiro romance da autora e ela ganhou prêmio por esse livro. O Orange de Literatura, acho que de 2012. A pessoa já imagina que é um livro muito bom. Eu consegui me conectar muito com o Pátroco. É um personagem muito humano, porque ele é realmente humano, porque no caso de Aquiles é um semideus, né? Então ele... Fica aí, eu vou trocar de novo. Então eu consegui me conectar muito mais com ele. Mas como ele é o principal aqui, então foi super tranquilo. Só tem que se garantir. Achei o quê? Ousadia. Ousada, exatamente. Osada. O quê? Osada. A minha osadinha é o quê? Enfim, mais um livro pra lista de livros LGBT muito interessantes que vale a pena. Quem tiver a oportunidade de ler, super recomendo a leitura porque foi muito massa a experiência. Depois eu li um livro nacional, As Águas-Vivas Não Sabem de Si, que eu queria ler o quê? Há muito tempo, por causa exclusivamente da capa, que eu achei muito bonita. Essas cores, enfim, e tudo mais. Corina, que é a personagem principal desse livro, ela é mergulhadora profissional. Você já viu que o quê? O livro vai se passar embaixo da água, no mar. Com a caixa que eles ficam... Eu ia ficar sem ar. Tipo uma estação, uma estação subaquática que eles ficam lá, né? Só que todas as pessoas que estão ali naquela missão, eles têm algum segredo a esconder. Corina percebe que cada um tem uma coisa. Na verdade, ela não percebe muito. Quem percebe somos nós, enquanto leitores. O leitor percebe, né? Que os personagens estão escondendo alguma coisa, que eles têm segredos enterrados no seu homem. Já achei. O que que começa essa? Inclusive, Corina não sabe qual o propósito real da missão, né? Disseram ela uma coisa e ela tá ali, só que por essas coisas que as pessoas estão escondendo dela, inclusive o capitão ali, quem manda, ela não sabe. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Só que apesar desse suspense, e junto a ele, na verdade, em paralelo, os capítulos são alternados, né? Entre, tipo, a vida real, os personagens reais, humanos, e os personagens marítimos. Como se o livro fosse todo descrito através dos olhos das criaturas que ninguém conhece. Que moram, tipo, nas profundezas do mar. E, inclusive, do próprio oceano. Ele, tipo, narra a história como se tivesse, tipo, pessoas estranhas no ambiente dele, misturado a ele e tudo mais. É um livro muito bonito de se ler. Você não tem noção de ver como é. Tipo, a percepção dos animais. Claro que a gente não sabe como é a percepção dos animais. Mas ela meio que dá essa ideia pra gente. E é uma coisa super bonita de se ler. Bem poética também, às vezes. Eu meio que fiz uma relação dele com o filme Gravidade. Só que embaixo do mar é muito parecido, em muitas partes. E com o Perdido em Marte. Porque eles estão ali sozinhos. Eles estão ali sem contato com o mundo na superfície. Aline, tá de parabéns? É nacional. Tem uma fantasia bacaninha aqui, porque animais não falam, né? Animais. Aparentemente que a gente consegue escutar, não. Ah, mas é tão bom ver o ponto de vista das arraias, das águas-vivas, assim. E que tu pisciando com o maratão. Amei. Olha, nacional também. O quê? Finalmente eu li Pitamundo e Iglesias Couto. Foi uma surpresa pra mim, porque, né? Muitos que me conhecem, que não me conhecem ainda bem, sabem que eu não sou muito chegada à fantasia. Eu dei uma segunda chance a ele, porque na primeira não deu muito certo, mas agora eu engoliu o livro. E engoliu, simplesmente. Foi bem rápido, apesar que eu tava em maratona, né? Então isso também dá uma ajudada. Mas o que acontece é que Filipe e Raul sumiram. E a filha de Raul, Letícia, e o irmão de Filipe, Daniel. No caso, Daniel convence Letícia que eles estão meio que numa realidade paralela ali. Na realidade existe um universo paralelo dentro dos quadros. Então Daniel convence Letícia que esse universo paralelo existe e tudo indica que os dois estejam presos nesse universo paralelo. Eu achei bem original a premissa. Você é uma fantasia e por ter essa coisa que você não imagina, né? Como quase toda fantasia, foi difícil de eu criar os cenários aqui. Sério, eu fiquei meio confusa em alguns momentos. Mas foi muito interessante porque meio que instiga, né? A criatividade e a imaginação do leitor. Quase um mês depois que eu li o livro eu ainda lembro vários cenários que eu construí na minha leitura durante esse livro aqui. Então foi uma experiência muito massa. E Gleice, o estado, parabéns. Mais uma indicação de um livro nacional. Inclusive a gente vai falar sobre isso um pouquinho assim, né? Próximo vídeo. Sim. Mas é isso, é uma leitura super rapidinha, uma leitura leve e muito divertida. Porque são o quê? Altas Aventuras que a gente vai... É, eu me senti vendo a propaganda nessa tarde. Altas Aventuras. Altas Aventuras dentro dos quadros. Vai ser ótimo. Entrando nessa onda de clássicos que a gente tá ultimamente, eu peguei O Estrangeiro de Albert Camus, um francês. É um clássico francês no caso, só que eu não li em francês, eu li em português. Já chega. Não sei como que começa por isso. O nosso protagonista aqui, eu até agora não sei o nome dele, eu não sei se disseram, mas eu esqueci ou se não disseram, ele um dia, de repente, comete um crime, mata um árabe na praia. Ele quis matar. Na verdade, ele não quis. É, porque ele não quis. Ele, tipo, ele matou sem motivo. Por isso, ele é julgado. Só que o que é que acontece? Por trás da simplicidade desse tema, é só isso. Tipo, ele cometeu o crime e vai ser julgado. Tem muitas outras coisas, porque antes de ele assassinar esse caba, aconteceu coisas na vida dele, como, por exemplo, a morte da sua mãe. Todas essas coisas, incluindo essa, né, que aconteceram antes de ele cometer esse crime, vão ser usadas contra ele no julgamento. Esse livro acaba deixando pra gente uma mensagem que eu não sei dizer qual é, mas essa é uma verdade, porque eu não sei dizer, mas que a gente tem que viver a vida como ela deve ser vivida, aproveitando, porque esse caba aqui não teve condições. Não esquece que tem uns links que você quiser comprar qualquer um desses livros aqui embaixo e ajuda o canal, né, pra gente ficar feliz também. Mas é óbvio. Tá, fugindo também, né, dessa coisa americana que nos obriga, porque eu li cada duas palavras de Javier Naham, Naham? Enfim, não tô falando espanhol. Mas é um colombiano e, na verdade, esse livro também é bem curtinho. Ele vai trazer, na verdade, um projeto de Javier. Ele vai pegar palavras, vou dar um exemplo. Olhar, coisa que se vê com os olhos. Quem falou isso? Juan Camilo Osório, de 8 anos. Então ele vai pegar palavras aleatórias em ordem alfabética e vai pedir definições de crianças. Então, gente, maravilhoso isso. Amei. Maravilhoso. Por quê? Porque criança, geralmente, tem uma visão muito inocente das coisas, né, assim, muito pura. Muitas vezes a gente vai ficar feliz, né, com alguma definição por ser uma coisa tão simples que a gente acaba nem refletindo sobre isso. E muitas vezes eu me peguei refletindo sobre a realidade dessas crianças, porque tem umas coisas aqui bem pesadas também. Mas é um livro muito, 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 muito rapidinho, dá pra ler, sei lá, em metade de uma tarde. E é muito legal, assim, é muito puro, sabe, muito poético. Acaba sendo até poético. E vale a pena, assim, quem não conhece o projeto, vale a pena conhecer. Aí eu resolvi me aventurar, porque tava tendo maratona. E peguei o quê? Disse que ia ler A Desumanização, A Desumanização de Walter Ogumain, eu e outras pessoas também pelo Twitter, acho que Johnny Hooks e Alisson do Geeks Anatomy também estavam lendo. Minha gente, esse livro foi um livro difícil pra mim. Foi muito difícil, apesar de ser um livro muito bonito, que tem como tema central, né, ele se desenvolve ao redor do tema da morte. É muito complexo, tá, pra mim, nesse momento. Muito profundo, apesar de ser muito bonito, ter uma poética muito legal, e de ser em português, pra quem não sabe, Walter Ogumain é um autor português. Não sei, não sei muito falar sobre esse livro, não. É isso, é isso que eu tenho pra dizer. Acho que quem fez uma resenha sobre ele bacana foi Aninha, do Stantop e Sônia. Vamos lá assistir. Outro livro que a gente leu foi Razão de Sensibilidade de Jerry Alston. Maravilhoso. Que a gente não vai falar, na verdade. Por quê? Porque já tem vídeo e a gente vai deixar pra encurtar o negócio. Clica aqui em cima. Então cliquem lá. Mas foi uma leitura que a gente recomenda mais um clássico aí pra lista de livros lidos. E foi uma experiência, vou dar um espelho aqui que foi positivo, né? Foi positivo, sim. Então vamos lá ver e o que vocês acham sobre isso. Inclusive, clica aqui embaixo no box de descrição no link do grupo do Clássico Tube no Facebook porque tá tendo sorteio do livro da terceira edição que é O Retrato de Dario Gray que eu já comentei em algum momento aqui nesse canal. É um livro muito bom e as edições da Penguin são maravilhosas. E a gente também é maravilhoso. Eu disse! Participe junto da gente porque vai ser bacana. Últimas leituras de um mês. Ei, foi grande esse livro. Foi, foi grande. Foi enorme, meu filho. E é o quê? Terminou com o Nacional e tem mais Gleice Couto. Nacional, Gleice Couto, Vitória Média, Norville e Gleice Couto ali os dois. Eu sou o quê? Eficiente. Opa! Antes do Agora é um conto escrito por Gleice Couto que vai contar a história de Júlia e Gustavo. Eles tiveram um relacionamento, um tipo de relacionamento no passado e no presente eles se reencontram pra deixar, né, algumas coisas claras entre eles dois. Só que o conto ele é alternado. Ele tem capítulos que vão do passado ao presente. É como se fossem dois passados. Isso. Um passado mais antigo e um passado mais recente. É, exatamente. Até chegar no momento atual. Muito bacana. Gostei bastante da construção desse conto aqui, tá? Gostei dos personagens, gostei da mensagem geral, mas não é um livro que eu amei, não vou mentir, porque, enfim, conto eu acho muito rápido. Eu não gosto de ler contos. É, o conto... Embora eu tenha gostado muito da história, sabe? O tema eu achei super interessante. Me prendeu bastante essa coisa de você ficar sabendo que diabo foi que esses dois tiveram, pelo amor de Deus. Porque é um suspense enorme até o final do livro. Tanto que eu dei, o quê? Quatro estrelas nesse livro. Eu gostei de verdade. É porque o problema do conto é porque é sempre muito curto e você fica querendo mais. Fica querendo saber mais, é verdade. É um tema que merecia, assim. Você sabe que dá um livro disso aí. Inclusive, no final do conto, o Gleice botou uma nota sobre o tema dizendo que realmente é um tema que merece mais explicação, que merece mais páginas, que merece mais história. Só que não deu pra contar aqui nesse tamanhozinho. É bom você ler, é bom você pesquisar mais sobre o tema porque vale a pena. Inclusive, tem uma coisa muito legal que é essa história de ouvir uma música enquanto ouve o capítulo. Todo capítulo tem um QR Code que você pode ouvir uma música no Spotify enquanto lê o capítulo. E eu achei muito legal porque, inclusive, eu não conhecia nenhuma das músicas e conheci todas e gostei de todas. A leitura foi super bacana. Parece tipo trilha sonora de filme. Falando um pouquinho sobre Para Cada Infinito de Vitor Mede do Geek Freak, ele vai contar a história de Miguel e Lia. Existe aí uma relação entre eles dois. Aí eu fico muito medo de dar spoiler, gente, porque é tão curtinha a história. Mas vou tentar resumir. Eles se conhecem na internet. Não vou dizer como, mas, enfim, eles se conhecem de alguma maneira. Logo no primeiro capítulo eles vão se encontrar, né? Um tá indo visitar o outro, aparentemente. E a gente vai conhecer a história deles através de uns flashbacks. Cada capítulo vai dar uma volta em cima do tempo. Opa, o que aconteceu? E a gente vai conhecendo como é a relação deles dois. Mais uma vez, por ser um conto, isso meio que deixa assim com aquele gostinho tipo, ah, eu queria saber um pouquinho mais a fundo da história. Não achei das histórias assim mais originais. Eu acabei fazendo referência a muitas outras histórias, mas a forma que o Victor traz é bem interessante. Ele é uma pessoa assim bem, aquela reflexão, uma poesia, um negócio, né? Coisa de sastarião, parece. Mas a mensagem final que inclusive foi a parte assim que eu achei mais interessante que é a parte que explica o título do conto, eu achei super legal e muito aquela coisa ah, sabe? Tipo, coraçãozinho conhecido. hoje eu baixando o livro e recomendo a leitura principalmente, né, porque são dois livros que estão começando aí uma coleção escrita por booktubers e blogueiros. Estou curiosa para os próximos, vamos ver, vai dar. Sabe o que eu acho? A gente não tem costume de ler contos, sabe? É, nem acho. A gente tem que ler mais contos para se habituar. Exatamente, exatamente. E tipo, saber meio que... É muito diferente. Saber que tipo, ah, isso aqui é um conto, vai acabar que não vai... A gente não vai... Não pode esperar o que a gente quer esperar, tipo assim, eu acho, não sei. É, acho que deve ser mais difícil também para quem escreve, entendeu? Saber o conceito. A dose exata das coisas, tipo assim, é difícil. Olha, coisas do mundo da literatura que a gente não está habituado e a gente tem que, né? se aprofundar um pouquinho mais, às vezes. Fala aqui embaixo nos comentários qual foi a leitura que você mais gostou ou menos gostou no mês de novembro. Deixa a gente saber. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Não esquece de deixar o seu like se tiver curtido, porque ajuda na nossa divulgação. Se inscreve se ainda não tiver inscrito e fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu! Valeu!